Agora, eu não sei se está com o militar, 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 não sei se está com o militar. Não sei se está com o militar, mas estou claro, só no dia 3 de julho foi inspeção, testemunha, remata. Então, o especialista, por que não se está com os inimigos? Os inimigos já entendem isso, mas não estão sendo mortos dessa tirar isso. Não sei se não, mas não sei se não, mas não todos os inimigos do que se estão com o militar. A violação de direitos humanos não me condena. A unha soldado ruma, a unha militar, ou emma ruma, tirou emma ruma, e embele-dianca-tá-la militar, tirou emma. Mas questão sem selo, a unha emgatá-la. A unha pela dívida, o engenheiro, o político-síra, embele-dianca-militar nela. Porque entende que a confiança vai, comandante-nibê, comandante-militar. Temos o nosso Okunista, e os EUA usamos direitos humanos. Mas o nosso país se contratava direitos humanos. No убiverso, ele Whoever confirmou. Como ele não resolve, nós não somos os EUA nos Estados Unidos. Nós o nosso país se libertou. O nosso país se libertaram direitos humanos, direitos humanos livres, direitos humanos, direitos humanos. Os EUA nos EUA se libertaram direitos humanos. A CIDADE NO BRASIL Quando o Navarro morre, a gente não licença maternidade. A gente não tem um recombra de Navarro mora, de Navarro tanis. Eles não são discriminos, mas eles compreendem. Eles não estão a fazer a lei para a FDT, não estão a fazer a lei para a polícia. Porque o Navarro é a seleção documental. O Navarro é a primeira seleção documental. Tem que apresentar uma boa polícia. Eles não comem o crime. Eles não eliminam a seleção documental. Agora, se não há qualquer sorte, eles não falam a FDT. Agora, o Navarro é a comunidade. Eles não têm que educar. Mas eles não têm que ser sincero. Eles não têm que ser sincero. Mas eles não têm que ser sincero. Eles não têm que ser sincero. Os fatos têm que ser solteiros. Eles não têm que ser solteiro. Mas os cabelos são solteiros. Mas a gente não está de forma clara. Eles não têm que ser casado, mas eles não têm que ser. o salário da saí, oi na índima na insano rumo, oi na competência. E oi na fute, os policiais não levam para o tribunal. A unha, o saíno, saíno. Não há recursos. Então, sinceridade. Isso é muito importante.